Música Eu tenho algo a dizer Eu tenho algo a dizer Eu tenho algo a dizer Eu ia explicar pra você Mas não garanto, porém Eu sou o fundador da ONG com Causa Que é uma instituição de direitos humanos Aqui da Baixada Fluminense E a gente está aí somando da marcha Pelo seguinte A gente acredita Que o pior dano O pior dano É o processo de criminalização Porque morre todo mundo A gente Não tinha o posicionamento Até o episódio que teve na chatuba Que matou os moleques lá E matou o cadente da polícia Não foi baseado Foi um fuzil Foi um fuzil financiado Pela guerra às drogas Então o nosso posicionamento É pela regulamentação Pra que haja menos morte Menos morte da população Menos morte das polícias Essa guerra só está empilhando cadáveres E não está tendo nenhum resultado efetivo Pra quem das polícias Que nós precisamos E perguntamos O que iriam fazer Se houvesse Regulamentação das drogas Vários policiais Sejam bolo de ferro Lá no começo de carreira Até o coronel Falou o seguinte A gente tinha que bater o crime Crime contra a vida O roubo O crime contra o patrimônio Então esse processo De legalização É pra preservar a vida Fim ao guerra Às drogas Valeu gente Vamos andar? Pega ali Pega ali Pega a luz Pega a luz Pega a luz A gente tem Amém. Amém.